Morte acabou de ser confirmada neste domingo dia 25, infelizmente grande nome tem sua perda anunciada, tem sua perda confirmada nestas últimas horas, deixando assim sua família e seus amigos enlutados e abalados após essa triste informação e coube a Rede Globo através do site de notícias G1 confirmar esta triste perda, eu já te conto quem nos deixou. Temos notícias também que envolvem que afeta Preta Gil, grande cantora, muito querida, muito respeitada no mundo dos famosos, no mundo da música, chega neste momento esta informação envolvendo a famosa. Também uma outra notícia envolve o apresentador Luciano Huck, esta informação também ganha destaque, também é confirmada, envolvendo diretamente o famoso comunicador e apresentador. Mas antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia acaba de chegar, acaba de ser anunciada, acaba pessoal de ser exposta em diversos portais de informação, envolvendo diretamente o famoso comunicador e apresentador Luciano Huck. Isso porque pessoal, segundo informações do site Notícias da TV, Angélica pessoal acabou não perdendo a oportunidade de acabar, de certa forma, pegando no pé de seu marido, o comunicador e apresentador Luciano Huck. É que ela, pessoal, acabou participando do batalha de Lipstein na noite desse último domingo, dia 25, na Rede Globo de televisão, no programa do marido. Isso porque, pessoal, a famosa artista acabou relatando, pessoal, que Luciano Huck acaba ficando sem graça, no caso de chamar, pessoal, ela pelo seu próprio nome, ao invés, pessoal, dos apelidos, que eles têm na intimidade, o casal tem um apelido e Luciano Huck, no caso, fica sem graça em chamá-la pelo nome verdadeiro ao invés do apelido. Ele, pessoal, acabou assumindo isso e disse as seguintes palavras, eu não consigo, acabou de certa forma assumindo Luciano Huck, que não consegue chamar Angélica pelo seu nome real, né? E gosta de chamar ela pelo apelido. O apresentador, pessoal, já não havia se segurado com o samba feito por Rafael Portugal e também Pedrinho do Cavaco no momento em que foi chamar Angélica para o palco, né? É válido destacar, pessoal, que o apresentador acabou gaguejando depois de anunciar a presença, né, da sua esposa em seu programa. Ele disse, eu não consigo chamar de Angélica, é vida ou chão, que é a redução, pessoal, da palavra paixão. Então, vão sair algumas coisas aqui, acabou confessando o famoso. Pode ver que ele ficou muito sem graça durante a chamada, ele não sabe mesmo, acrescentou. A esposa, pessoal, Angélica, acabou contando que o apresentador não consegue, pessoal, chamar ela pelo seu nome. Mas e você? Assistiu o Domingão? O que você achou desta atitude de Luciano Huck e de Angélica na Rede Globo? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Acabamos de receber uma informação, uma notícia às pressas, na qual o pessoal envolveu, na qual afetou diretamente a famosa cantora de sucesso, Preta Gil. Essa informação foi anunciada, foi confirmada nestas últimas horas, envolvendo diretamente a famosa artista. Segundo matéria que foi publicada pelo site de Notícias, Revista Quem, a artista que tem atualmente 50 anos de idade, acabou fazendo, pessoal, um vídeo neste último domingo, dia 25, e acabou, pessoal, contando, né, a sua experiência nesta volta para o hospital, logo depois dela precisar retomar, né, pessoal, o tratamento, o enfrentamento contra o câncer, né. Ela, pessoal, acabou precisando, né, ficar internada para retomar esse tratamento e acabou mandando um recado para os seus fãs através das suas redes sociais e ela acabou dizendo o seguinte, Amores, como sempre, venho atualizar vocês sobre os últimos acontecimentos do meu tratamento. Continuem aqui comigo, orando e emanando energias positivas. Amo vocês, acabou dizendo o Preta Gil, pessoal, na legenda de sua publicação. Ela acabou dizendo, amores, vindo aqui para falar com vocês, como sempre eu fiz desde o começo do meu diagnóstico, lá no ano passado, contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu tive câncer no intestino, que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão, disse ela já começando e relatando o que vem acontecendo. Ela disse, remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou em quatro lugares diferentes. Eu tenho dois linfonos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e o nódulo, uma lesão na ureter, acabou completando ela, desabafando sobre tudo isso. Porém, pessoal, ela acabou afirmando que está no hospital para receber todo o atendimento necessário. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo o Preta Gil? Qual é a sua opinião sobre esta batalha, sobre esta luta da famosa contra esta terrível enfermidade? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Este domingo se transformou em um domingo de dor, em um domingo de luto e tristeza, após, pessoal, a morte terrível, a morte devastadora deste grande nome que com toda certeza deixará saudades. Infelizmente, pessoal, acabamos de receber esta informação do falecimento deste querido, né? Segundo apurou o site da Rede Globo de Televisão, o G1, infelizmente veio a falecer o diretor, pessoal, o diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Amarzens Gerais de São Paulo, o CEA GESP, o nosso querido, pessoal, Jamil Huatim. Ele faleceu neste domingo. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.